Depois de dois anos sem representação na UFOP, foi eleita no último dia 28 a nova chapa do DCE, o Diretório Central dos Estudantes. Com uma votação que reuniu alunos dos três campos da universidade, a Chapa Interação foi a grande campeã, com 75% dos votos. E eu vou conversar agora com o Diretor de Assistência Estudantil do DCE, Samuel Gomes. Samuel, parabéns pela eleição, pela vitória. A gente queria saber primeiro, Samuel, qual é a função e importância de um DCE para a universidade? O DCE na Universidade Federal de Ouro Preto, assim como em outras universidades, é o órgão legítimo para representar os estudantes, tanto dentro da instituição quanto fora da instituição. Ficar sem um DCE significa que os estudantes não têm uma representação efetiva junto à administração da universidade. E como que o DCE funciona? São coordenadorias? Qual é a função de cada uma, Samuel? Sim, existem cargos delimitados pelo próprio Estatuto do DCE, o FOP, e também pela Resolução Cedeb, que instituiu o processo eleitoral neste ano de 2013. Além disso, a gestão e interação também vai trabalhar com outras coordenadorias que vão além do Estatuto, para tornar o DCE mais representativo e muito mais bem organizado em prol dos estudantes da UFOP. E quais são as metas da gestão de vocês? A primeira meta da gestão é fazer uma organização de estrutura interna. O DCE UFOP, por ter ficado paralisado por dois anos sem uma representação, a gente precisa de uma organização interna. Hoje, a Universidade Federal de Ouro Preto trabalha com multicamp. São três campos dentro da Universidade Federal de Ouro Preto. Um quarto campus pode ser criado em breve no Vale do Aço. Então, é muito importante que o DCE UFOP tenha como meta inicial a criação das subsédios do DCE para ter uma representação efetiva em cada campus da universidade, para que os estudantes possam ter acesso legítimo ao DCE UFOP. Além dessa primeira meta, que é a representatividade em todos os campos da UFOP, quais são as outras? Quais são as outras ações de vocês? O carro-chefe de todo o DCE, hoje em dia, em qualquer universidade pública do país, é a assistência estudantil. É a nossa meta também, dentro do nosso plano de metas de governo, nosso programa mínimo, é trabalhar com a assistência estudantil. A assistência estudantil na Universidade Federal de Ouro Preto sempre foi reconhecida nacionalmente como uma das políticas de assistências melhores do país, mas a gente não pode se contentar nunca com o que a gente já tem, porque muitos estudantes ainda dependem de novos e melhores auxílios para ter uma política de permanência efetiva dentro da universidade. É uma meta que a gente vai tentar alcançar também. Além disso, a gente vai tentar incentivar e fomentar a cultura e esporte dentro da nossa universidade, com a criação da Atlética da UFOP, bem como incentivar a cultura e esporte no novo estatuto da UFOP. Uma outra meta muito importante da gestão e interação, que é criar um plano forte para que o próprio DCE e todos os estudantes tenham efetividade na criação do novo estatuto da UFOP, que está sendo agora em vigor. As chapas foram eleitas para a Estatuinte e o DCE vai ter uma interferência efetiva dentro do processo de elaboração no que se diz ao corpo dissente. Sim, Samuel, vocês pretendem fazer, promover um seminário para explicar qual é a função, o papel de um DCE dentro da universidade. Como que isso vai acontecer e quando vai ser esse seminário? Isso. A diretoria do DCE, porque a gente como DCE não é o DCE, o DCE são todos estudantes da UFOP, a diretoria do DCE, em reunião, vai tratar de discutir a data provável, provavelmente ainda nesse semestre, 2013-2, onde haverá um seminário de gestão aberto para todos os estudantes, onde a gente vai fazer um cronograma básico dentro dos calendários acadêmicos, com todo o nosso plano de gestão, como o Semana do Calouro, a Calourada em si, e também outras atividades culturais, esportivas e representações acadêmicas que o DCE vai tentar promover e, se Deus quiser, vai conseguir nesse ano de 2014, onde a gestão vai ser mais efetiva. Obrigada pelas informações, Samuel. E para entrar em contato, tirar dúvidas ou dar sugestões para o novo DCE, é só interagir com os meninos por meio do Facebook, no perfil Gestão e Interação.